Olá pessoal, tudo bem com todos? Eu estou aqui hoje, escolhi a sombra dessa árvore e fui presenteado aí, tem uma família de saguiz aqui na volta é uma família de cinco indivíduos e eu estou aqui para fazer um desembalando muito especial, um desembalando duplo um dos presentes, eu sei o que é, porque ele veio eu recebi ele através das mãos do meu amigo Fernando Mateiros Carijós então ele não veio em uma embalagem pelo correio, então ele está desembalado mas eu vou mostrar para vocês esse presente é do Marcelo, o Marcelo é de Alagoas, de Maceió, Alagoas ele faz um trabalho incrível de reflorestamento e conscientização ambiental que é o que o planeta mais está precisando e ele me enviou esses presentes aqui um dos presentes é essa camiseta que vocês já devem ter visto aí em outros canais ele é uma pessoa bastante generosa me enviou essa camiseta linda me enviou esse calendário também BC Sertão que é a mesma imagem da camisa que é ele na mata a lua cheia e o machado e o cactos que é um símbolo lá do sertão que é uma região incrível de pessoas incríveis que merece toda a nossa admiração e o pet lindo por sinal muito bem feito adorei ter recebido Marcelo gratidão mesmo vão ser muito bem usados já vou colocar ele aqui do lado eu recebi essa semana também semana passada esse pet do meu amigo Juarez Fukushima que é muito lindo também vou colocar os dois aqui na mochila então esses são os presentes do Marcelo do BC Sertão a camiseta são presentes que representam muito porque eles têm toda uma carga de carinho e conhecimento contidos nele pelo Marcelo estou muito feliz com esses presentes e aí e aí o segundo desembalando é o recebido com o Paulinho, ele juntamente com o Gabriel, filho dele, eles têm um canal no YouTube chamado Aquaterra Oficial, visitem lá, é um ótimo canal, acampamentos incríveis com muita arte mateira e pioneiria e contemplação da natureza, eles são pessoas que praticam muito essa contemplação à natureza, aos animais, com a fauna e a flora. E esse presente está comigo já faz uma semana, mas eu não abri ainda, porque eu queria abrir em um lugar especial aqui no mato, e é isso, vamos lá, me falou que ele ia enviar uma resina de almésca, que chama almesegueira, a planta, a árvore, e só que pelo tamanho da caixa eu acredito que tenha mais coisas aqui dentro. Vamos lá ver, vamos lá ver então o que tem, papel, 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 é com certeza tem mais coisa dentro, essa resina, está aqui a resina, resina de almésca, essa resina pessoal, ela é usada, ela vem de uma árvore que chama almesegueira, o fruto dessa árvore pessoal, ela serve de alimento para várias aves e outros animais também, ela é uma resina aromática, ela tem fins medicinais também, ela serve também como anti-inflamatório, sincatrizante e diversos outros usos, realmente é uma resina muito aromática, e o outro presente é uma colher que ele mesmo entalhou, que inclusive eu vi, ele mostrou lá para a gente, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp, que chama Camping, Pesca e Sobrevivência, e ele postou umas fotos dessa colher lá, essa é uma colher muito bem feita, muito linda, que vem com toda também, com toda essa gratidão aí que as pessoas têm pela gente, fazer, desenvolver um artefato desse, com as próprias mãos, tirar uma colher dessa do zero, nossa, que coisa mais linda que é essa colher, nossa, realmente é uma colher muito linda, com certeza eu não vou usar, com certeza eu não vou usar essa colher, porque realmente ela está muito linda mesmo, eu sei, eu sei, porque eu faço colheres também, e essa aqui está incrivelmente bonita, depois eu vou mostrar ela mais de perto, nossa, muito linda, e acredito que tenha mais coisas aqui, realmente as pessoas são muito generosas, aqui a gente tem algodão, serve como isca de fogo, se a gente quer mater, gosta de ir para o mato, tem outras sementes aqui, mas sementes de cacto estrela, semente de moranga, e semente de biribá, que eu não sei o que é, então eu não pesquisei antes, que realmente eu não sabia, que eu ia ganhar esses presentes todos aqui, eu agradeço muito, Paulinho, a vocês, né, tu e o Gabriel, por esses presentes incríveis, e não tenho nem como agradecer isso, a minha gratidão vai ser plantando essas sementes, né, e depois mandando imagens das plantas grandes já, para vocês aí, e durante o campo vou fazer um fogo também com esse algodão, só a colher que eu não vou usar, só a colher que eu não vou usar, porque realmente ela está muito linda, esse eu vou guardar como um amuleto, assim, da sorte. Pessoal, eu vou deixar o link do canal do Paulinho e do Gabriel, Aquaterra Oficial, do Juarez Fukushima, canal Titanium 55, e a mídia social do Marcelo BC Sertão, na descrição do vídeo, eu queria pedir para vocês prestigiarem lá, porque eles são pessoas muito especiais, vocês vão gostar muito do conteúdo deles. Eu quero agradecer de novo, e dizer que o meu agradecimento vai ser usando esses presentes todos, e dizer que eu estou honrado, muito feliz e honrado de ser um contemplado, de estar recebendo todos esses presentes. Eu agradeço a todos que assistiram, e a gente se vê no mato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto